Estamos aqui agora na Carimbeira, vamos fazer um circuito aqui de potência para o nosso controlador salgado. Agora a gente está montando aqui os pesos, para deixar tudo alinhado. Aí a gente vai fazer aqui o cimento de tatame e vou estar montando aqui para vocês daqui a pouco. Tá com sono já? E aí vai começar a sono. Mico. Jogo. Limpá. Cagou muito. Limpá. Melhor de três. Limpá. 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 Não é melhor de três. Não, você jogou sério? Limpá. Limpá. É melhor de três, melhor de três. Fala melhor de três depois. Pedra, pétisoura. Já, 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 já. Damiá, já, já. Tá, mas já estou com uma na frente. Tá bom. É melhor de três. Tá. Pedra, pétisoura. Ué, é. Ué, é. Ué, é. Um, um, um. Um, um, um. Um, dois, um. Como é que você fala? Como é que você fala? Eu sou mais graduado. Eu sou mais graduado. Cada taxa aqui. Cada taxa aqui. Vou ganhar um grau mais também. A gente já está pedindo a taxa. Vai ganhar um grau? Tem um grau agora. Tem um grau agora. Eu vou ganhar um grau também. Eu vou ganhar um grau daqui uns 10 meses também. 10 meses. É. Esse bicho não dá pra jogar pedra por tesoura ou coisa não. O Anguang fez igualzinho pro moleque. Aí o moleque foi falar alguma coisinha. Na época a gente teve uma disputa. A gente foi pra um passeio. Aí nesse passeio o cara pegou e mostrou umas coisas que eles fazem artesanal lá. Aí foi o seguinte. Vou dar uma dessas peças artesanal aqui pra quem quiser. O campeão do torneio aqui escolhe. Aí ele pegou e botou 8 pessoas pra ser pedra e papel e tesoura. A gente fez conta. Aí o Diogo pegou e jogou no final. Aí chegou com o moleque. Aí ele foi assim. Pera, papel e tesoura. O Diogo jogou uma pedra. Aí o moleque jogou um papel. Aí ele abriu no lado dos dois. Aí o moleque. Aí o moleque jogou. Aí o moleque jogou. Aí o moleque jogou. Aí os dois. Malagra malagra. Todo dia acorda o quê? Todo dia acorda o quê? O malagra. Quando se encontra é negócio. Quando se encontra é negócio. oi, oi, oi O que é isso? Esquadra! Esquadra é assim. Não é, eu não tenho tempo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, descansa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descansa. Aispa K flag do jeito. Olha só. ih5 ó com a atriz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E também quinta-feira já luta, então já é hora de ir diminuindo. E na nossa preparação, o objetivo é ser curto, mas bem intenso como está sendo. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?